E aí galerinha, voltando aqui mano, teve um inscrito aqui do canal, Ariel Arcanjos perguntou Que ele tinha uma dúvida sobre a pena do Bennett mano, a pena no Bennett A pena dá o status principal de ataque flat né, ele falou e aí mano A pena faz diferença também no buff do ataque da ult do Bennett Vou mostrar pra vocês aqui mano Vou pegar meus artefatos, vou mudar esse artefato de vida que eu uso aqui Vou pôr um bônus de dano piro que eu tenho aqui do ritual real Aí a gente vai pegar uma pena aqui aleatória 3 estrelas mano, que dá o menor ataque base do jogo Beleza, tá aqui o Bennett com a pena level 0, uma pena 3 estrelas Todo mundo lembra que no Shial, a espadinha falcão aqui, a ult do Bennett com a falcão Deu 1.350 de ataque a mais, ele ficou com 4.352 de ataque Então vamos lá, vamos esclarecer a dúvida do nosso amigo Ariel aí Que perguntou pra gente na live aí, ou na live não, no vídeo Então a gente já esclarece a dúvida aqui com um vídeo que fica mais ilustrativo né Estamos aqui, deixa eu carregar a ult do Bennett Meu Deus, eu tirei os artefatos com o substato de recarga Agora ficou um cacete pra carregar a ult, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Agora carregamos a ult, temos a ult do Bennett, ultamos com ele Voltamos no Shomimus, olha lá 4.352, então a pena, eu pensava que influenciaria eu E com os substatos de ataque flat também, porém não influencia Eu fui fazendo teste aí, porque tudo que eu faço na minha conta Eu fui fazendo sozinho com teste E eu fiz esse teste uma vez Ah, ele aumentou o ataque por causa que eu estaquei o ataque com a lança de Jade A lança de Jade, conforme você vai atacando, ela vai estacando o ataque É o buff da lança de Jade Vou dar de novo aqui a ult pra ver que não tem nada a ver com o tempo que o Shell ficou dentro da ult Foi porque eu usei um ataque lá, dei uns hits e usei o E dele Então ele vai estacando o ataque conforme ele vai batendo Essa aqui é a passiva da ult, conforme ele vai batendo na ult, vai aumentando o ataque a cada pulo Que é uma passiva que concilia com a ult dele, com a ult dele também vai aumentando o ataque com o tempo Então tá aí mano, mesmo ataque 4.352 do que se ele tivesse a pena de ataque, como já viram no outro vídeo Espero ter esclarecido a dúvida do nosso amigo Ariel aí, obrigado por perguntar mano Sempre que quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade aí, só perguntar no vídeo Isso me ajuda pra caramba, que acaba tendo o que eu trazer pro canal, né E tudo que eu puder fazer pra esclarecer uma dúvida, ajudar, eu já acho da hora Então é isso daí mano, esse daí é o videozinho pra mostrar o filha da mãe, velho Maldito Agora eu vou mano, matei aqui um Fatui, já tá bom Ela tá vendo que a lança lá ó, conforme você vai batendo ela vai estacando o ataque ó E é isso mano, fiquem todos com Deus, obrigado pela pergunta aí mano E tchau tchau, fui, boa semana aí